Música Vem aí para todo o Brasil, do Reis e de Iã Música Não me acostumei Ficar longe de você Depois que você se foi Meu mundo desabou A culpa não foi sua Porque eu fui um bandido Brinquei com seu sentimento Deixei seu coração ferido Agora fiquei sem você Sem você Sem você Agora fiquei sem você Sem você Sem você Agora vivo relembrando momentos De felicidade Eu nunca te esqueci 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 Apenas estou tentando viver sem você Sem você A culpa não foi sua Porque eu fui um bandido Porque eu fui um bandido Brinquei com seu sentimento Deixei seu coração ferido Agora fiquei sem você Agora fiquei sem você Sem você Sem você Agora eu fui um bandido Agora eu fui um bandido Agora eu fico relembrando momentos de felicidade Felicidade Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci O Brasil inteiro Assistindo vocês Obrigado 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 Eu nunca te comento Eu nunca te vejo Eu nunca te vejo Eu nunca te vejo Eu nunca te vejo Gente